Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos à minha lista dos jogos mais esperados para 2022 E obviamente aqui eu vou trazer uma lista de jogos de estratégia para vocês, afinal de contas é o principal tema aqui do canal, né? Eu tenho certeza que alguns jogos vão surpreender vocês de estarem aqui ou então até a posição que cada um tá Mas vamos lá, vamos embora para a lista sem mais delongas Número 9, galera, Stargate Timekeepers, tá? O Stargate foi revelado pela Slytherin lá no evento anual que tem, né? O Home of the War Games de 2020, salvo engano Inclusive eu estava transmitindo esse Home of the War Games, nós vimos essa estreia junto, essa revelação junto do jogo, né? Stargate Timekeepers, ele é um jogo de estratégia em tempo real, galera E ele vai ser desenvolvido pela Creative Forge e também vai ser distribuído pela Slytherin, né? No jogo, basicamente você vai liderar um time de especialista através de uma história, assim, ambientada lá no universo de SG-1 Que era a série que tinha de Stargate E é um estilo de estratégia que lembra bastante para quem jogou aqui, eu, por exemplo, sou um fã dessa série Para quem jogou a série de comandos Vocês já jogaram, galera? Deixa aqui nos comentários, quer saber quem jogou comandos Porque esse jogo é maravilhoso, tá? Lembra um pouquinho de War of the War, que é um jogo que eu estou há algum tempo para trazer aqui para o canal e ainda não trouxe, tá bom? Assim, dado que eles são baseados nesse jogo, o planejamento ali, o subterfúgio, você distrair o inimigo Enquanto você faz algumas outras ações sincronizadas Tudo isso é necessário para você conseguir ir vencendo os desafios que vão surgindo para o jogador, né? Cada vez mais complicado ali o puzzle de estratégia que você tem Para quem não se lembra do Stargate SG-1, né? A principal característica ali que tinha no Stargate, talvez você é mais novo e não chegou a assistir a série ou os filmes ou alguma coisa assim Era justamente a possibilidade de você conseguir viajar por viagens interestelares mesmo, né? Instantâneo, através de alguns portais que o pessoal chamava de Stargates Que eram os Stargates, né? Então a série, ela meio que utilizava ali os conceitos de buracos de minhoca, de loop no tempo Tudo isso ali para construir sua trama No jogo, galera, o jogador também vai ser capaz de desvendar, né? Na verdade, esse é o principal motivo Ele vai desvendar os mistérios ali por trás de um loop temporal que está acontecendo e causando grandes problemas ali na linha do tempo e da existência de todos, né? Em particular, eu sempre fui fã de comandos Adoro comandos Eu joguei comandos 1, joguei comandos 2, joguei comandos 3 E felizmente consegui, inclusive, zerar, vencer todos os 3, né? E basicamente, Stargate Timekeeper, ele é um jogo que eu vou estar olhando com bastante carinho nesse ano Porque, dado que ele tem todos esses elementos ainda atrás ali, junto à estratégia que você tem comandos, cara Caramba, merece a posição número 9 aqui da minha lista, tá, galera? Número 8 Zenonauts 2 Apesar do jogo já ter sido anunciado há algum tempo E a promessa de releases ter sido lá em 2020 Zenonauts 2, ele ainda está em desenvolvimento Poucas pessoas ali tiveram acesso ao Early Access do jogo Eu confesso que eu não sei como que eles conseguiram esse Early Access Se alguém souber, por favor, deixe aqui nos comentários Que eu também quero ter acesso Basicamente, Zenonauts é um jogo brilhante de estratégia, né, galera? Estratégia em turno Ele está sendo desenvolvido todo em Unity E ele também está fazendo uso lá do motor 3D da Unity Então, a Goldhawk Interactive Que é a desenvolvedora e distribuidora do jogo Está se esforçando ao máximo ali para trazer esses novos recursos Que, diferentemente do Zenonauts 1 Ele está sendo desenvolvido todo ali numa pegada mais 3D Então, você tem rotação de câmera, algumas outras coisas assim Mas o principal é que os desenvolvedores Ele não quer perder essa ambientação Que o Zenonauts 1 já trouxe Que fez tanto sucesso com a galera, né? Para quem não conhece, o Zenonauts 1 Ele é um jogo de estratégia em turno Basicamente, você vai conseguir controlar Uma organização secreta E defender a terra ali de invasões alienígenas E isso tudo num mundo alternativo De 80, de 70 Alguma coisa assim, galera Eu confesso que eu não me lembro agora de cabeça Basicamente, você vai ter que proteger a humanidade Enquanto você pega ali tecnologias dos aliens E consegue ir desenvolvendo suas próprias tecnologias Melhorando seus equipamentos Coisas desse tipo E esses são recursos ali desse brilhante jogo Que foi inspirado no primeiro X-Con, galera O primeiro X-Con O primeiro X-Con ainda é mais antigo do que o Zenonauts 1 Só para vocês terem ideia Esses elementos de combate tático De gerenciamento estratégico Árvore de pesquisa Gerenciamento de soldados Todos eles estão presentes dentro do jogo Com certeza vai garantir ali Várias horas de diversão Para quem jogar, né, galera Eu confesso que eu não cheguei a jogar Zenonauts 1 Eu até tenho um jogo Mas eu nunca cheguei a jogar Dessa vez eu não quero cometer o mesmo erro Com Zenonauts 2, né Todo mundo que joga esse jogo adora, galera Então eu quero sim ficar de olho em Zenonauts 2 Dessa vez, inclusive Se vocês curtirem a ideia Eu pretendo fazer uma campanha completa Desse jogo aqui no canal E por isso que Mesmo que escurte aqui Várias quedas de cabelo, né Encerrando tiros E 90% de chance de acerto Alguma coisa assim Eu ainda pretendo trazer Alguma coisa para o canal, tá, galera Número 7 Mars Colony Builder Todo mundo que acompanha o canal aqui Sabe que Eu sou um enorme fã E que eu fui esse fã Meio tarde De Surviving Mars, galera Dessa vez Eu não quero perder tempo Com o Mars Colony Builder O Mars Colony Builder Está sendo desenvolvido Pela Dark Star Studio E ele está sendo desenvolvido Pela Playway E no jogo Você simplesmente Tem a missão De colonizar a Marte E para isso Você vai ter que coletar recursos Gerenciar esses recursos E construir uma colônia Com esses recursos Bem estruturada Para conseguir suportar A vida humana, né Nesse caminho Que você está trilhando Você tem a possibilidade De construir domos De forma personalizada E você também Vai contratar exploradores Ou então, né Ao invés de contratar exploradores Você pode programar Alguns robôs Eu acho isso genial Quero muito ver Como que isso está implementado Para fazer a exploração Do vasto mundo vermelho Que você está tentando colonizar Assim como outros jogos Desse tipo O grande desafio do jogador É encontrar o equilíbrio Entre a estabilidade Que você tem na colônia O quanto você está conseguindo explorar E o quanto você está conseguindo Expandir a sua estrutura Que você já tem Ou seja Você tem que gerenciar Muito bem os seus recursos Para conseguir ali Um balanço perfeito Nessas coisas Senão Tudo vai para o espaço E obter apoio financeiro Encontrar jazidas de recursos Serão primordialmente Importante Nessa sua jogatina Em particular Eu estou bem empolgado Com o jogo E assim De verdade Parece uma ótima opção Survive Mars Porque eu nunca encontrei Um jogo que de fato Me desse o feeling De jogar igual Survive Mars Apesar de jogatina Também ser muito parecida Nos dois ali O propósito dos desenvolvedores É ampliar a personalização Dos domos Que eles vão colocar Em Mars Colony Builder E dar aquele toque Pessoal Para que cada coluna Se sinta em casa De uma maneira diferente Que você trazer ali Para a Marte Isso vai abrir Borta Para muitas e muitas Rejogatinas Você vai poder jogar Um jogo várias vezes E de repente Todas as vezes Que você jogar Vai ser diferente Eu espero que o estúdio Realmente consiga isso Que ele está prometendo entregar Vamos ficar de olho Galera Por isso que Mars Colony Builder Está em número 7 Número 6 King of the Dwarfs Underground Seat Builder Galera assim De verdade Não é segredo para ninguém Que eu sou fanático Por anões Cara assim Simplesmente Cidades subterrâneas Seres forjadores Seres teimosos Seres gananciosos Carrancudos Caramba né Anões são De longe Minha raça de fantasia Favorita E isso está presente Aqui em várias séries Do canal Certo galera Bom Isso começa a explicar Um pouquinho do porquê O King of the Dwarfs Está nessa lista E está nessa posição Que está O jogo está sendo desenvolvido Pela Tag of Joy E distribuído pela Games Operators O jogo Ele vai trazer a possibilidade Do jogador Construir reinos anões Bem épicos Dentro das montanhas O ambiente está sendo gerado Totalmente proceduralmente Ou seja Toda vez que você jogar Será diferente Porque é feito proceduralmente E ali Você vai ter que liderar Construir Fazer esses trabalhos Que os anões São acostumados São especializados né E para fazer tudo isso O jogador Ele tem que coletar recursos Ele tem que pesquisar Tecnologias Ele tem que treinar Guerreiros Ele tem que treinar Engenheiros Tem que estabelecer Rota de comércio Tem que fazer pacto Diplomático Com outras raças Ou mesmo com outros anões Vai ter que forjar Armas Vai ter que forjar Armaduras E vai ter que lutar Contra monstros Que vão ficar tentando Invadir o rei O tempo todo né O objetivo final Assim Obviamente É tentar se tornar Rei dos anões né Eu tenho acompanhado Esse jogo Pela Possibilidade de construir Uma base anã 3D O jogo ele está prometendo Muito nesse quesito galera E o que eu tenho visto Até agora São elementos bem próximos Dos fortes build Clássicos ali Como o Dwarf Fortress Spring World Coisas desse tipo Só que ganha uma escala Bem diferente Pela questão do jogo Está em 3D Os gráficos estão bem atrativos Pelo menos Eu adoraria Que o zoom Que eles mostram No trailer do jogo Tivesse também Habilitado Para que o jogador Fizesse uso dele Vai ser muito legal Se isso De fato For uma possibilidade De jogo Meu hype é bem grande Só que eu também Tenho um pouquinho De medo de decepção Tá galera Eu confesso né Só que de qualquer forma King of the Dwarfs Pelo que me mostrou Até agora Merece a posição 6 Aqui na minha lista Número 5 Manor Lords Este galera Eu tenho certeza Que está na lista De muita gente Por aí Manor Lords É um jogo Bem ambicioso Produzido e distribuído Pela Slavik Magic Ele basicamente Busca reunir ali Alguns elementos De construção orgânica De cidades medievais Realistas Com batalhas Bem grandiosas E bem épicas Assim Naquele estilo Total War E no jogo O jogador Ele tem a liberdade De construção Sem Está preso Exatamente A uma grid De construção Isso dá um toque Especial Para o jogo Só que O jogador Ele também Conta com o auxílio De várias ferramentas Ali Para conseguir Esse processo Para conseguir Alinhar Ou desalinhar Ou fazer uma linha Um pouquinho mais torta Alguma coisa Nesse sentido O jogador Sempre tem uma ferramenta Para auxiliar ele E assim como Todo Colônia Management O jogador Também terá Que coletar recursos Prover o básico Para que a cidade Se desenvolva E se torne Um poder E a partir daí Você precisará Forjar Armas E armaduras E vai ter que criar Seu próprio exército Para tanto proteger Seus domínios E seu domínio de invasões E salve engano Galera E coloca aqui nos comentários Se eu estou errado Nessa informação que eu vou dar Mas você também vai conseguir Atacar outros reinos Que vão estar se formando Ao redor As animações do jogo Me chamam bastante atenção Achei que elas estão Muito bem feitas Tem muito detalhe Nas animações E isso realmente Já pega a minha atenção Na hora Além disso O jogo Ele promete Diversas mecânicas De gerenciamento Como vai ter fazendas Você vai ter Coleta de recursos Você vai ter caça Você vai ter silvicultura Você vai ter ferraria Você vai ter várias mecânicas Nesse sentido Para um jogo De gerenciamento Ah Uma coisa que é Bem importante de falar O jogo está sendo desenvolvido Por uma única pessoa É insano Uma única pessoa Desenvolvendo isso tudo É muito insano De se pensar Tiveram algumas pessoas Que já tiveram acesso Ao jogo Ao early access O alpha Ou pré-alpha Do jogo E o resultado agora Tem sido bem satisfatório A comunidade tem gostado Do que está vendo O Mandalorian com certeza É um jogo que merece Ser acompanhado bem de pertinho E que pode ser superior A vários jogos Triple A Além de um tremendo sucesso Para todos nós Por isso Mandalorian Número 5 Aqui da lista Número 4 A Maze Cultivation Simulator 2 Galera Exatamente A Maze Cultivation Simulator Assim Com certeza Foi um dos meus jogos favoritos Que eu joguei em 2021 Apesar de ele ter sido lançado Em 2020 Eu cheguei a jogar Um pouquinho no lançamento Mas eu joguei com a ideia Totalmente errada Achando que era um Dream World chinês Alguma coisa assim E só depois que eu fui entender Que era completamente diferente O jogo está sendo desenvolvido Pela GSK Games A Maze Cultivation Simulator 2 E ele também Vai ser distribuído Pela galera Games E ele é um gerenciador De vilas Fortemente baseado Na cultura oriental E no cultivo chinês Aqui a parte Que diferencia demais A parte do cultivo Num primeiro momento Você pode até confundir o jogo Igual eu fiz É só mais um New World Mas conforme você vai jogando Galera Você vai ver que o jogo É muito Mas muito mais do que isso Em particular A partir do momento Que eu comecei a entender Essas mecânicas Cara As possibilidades São simplesmente infinitas No jogo É muito conteúdo Que a galera Conseguiu colocar E a minha imersão Em Maze Cultivation 1 Foi simplesmente assim Inevitável É fantástico O que esses caras Conseguiram fazer Contudo galera Já vou quebrar As suas expectativas Aqui Ou talvez Até levantar As suas expectativas Olha só Maze Cultivation 2 Foi anunciado Bem recente Num post Que os inovadores Fizeram E ele promete Ir bem mais Além do que é A Maze Cultivation 1 Nessa sequência Do jogo Além de Prometer gráficos 3D Num estilo Bem assim Um pouco mais cartunesco De fato Não vai mudar Tanto o estilo Assim de traço Já Mas é um gráfico 3D Que tá bonito Tá galera Ele vai abordar Essa temática Aí do cultivo Gerenciamento De vilas E tudo mais Misturando RPG E justamente Essa parte De Colônia Management E a ideia Do desenvolvedor É continuar evoluindo A história Que eles já criaram E a Maze Cultivation Simulator 1 Só que agora O jogador Ele vai estar Inverso na criação Do seu próprio personagem E no desenvolvimento Da história Do mesmo Desenvolvimento Características Do mesmo Os desenvolvedores Ainda prometem Que o elemento De gerenciamento De vilas Vai fazer Grande parte E vai ser Importante sim Do jogo Só que agora Grande parte Do jogo Também Vai estar Nesse foco De roleplay E de evolução De construção Do seu personagem Então tem que ficar De olho nisso Sinceramente galera Eu estou com bastante Expectativa Sobre a Maze Cultivation Simulator 2 O Maze Cultivation Simulator 1 Ele foi criado Para apenas 3 pessoas E na época Eles conseguiram Somente 15 mil dólares Para criar E se você pensar O resultado É um jogo assim Fantástico Com muito conteúdo E bem melhor Do que vários Triple A's Que tem por aí Que eu já joguei Que a galera Reclama e tudo mais Agora é o seguinte Imagina que a equipe Agora Ela tem muito mais Pessoas envolvidas A equipe de desenvolvimento É bem maior E elas tem muito Mais recursos Afinal de contas O lançamento Do A Maze Cultivation Simulator 1 Foi muito sucesso Eles mesmos falam isso E os próprios desenvolvedores Já dizem que Muitos jogadores Vieram começar A falar com eles Que eles começaram A estudar A cultura educativa A cultura oriental E tudo mais Bem mais a fundo Depois que eles jogaram O jogo E assim Em particular Eu fui uma pessoa Que foi atrás Da cultura taoísta A cultura chinesa Da história A gente prestou Muito mais interesse Depois de ter jogado O jogo de fato Definitivamente Eu estou com muito hype Sobre A Maze Cultivation 2 Vamos ver O que vai ser esse jogo Por isso que ele está Aqui na minha lista Por isso que ele está Aqui em número 4 Número 3 Distant Worlds 2 Galera Eu não tenho medo De afirmar A seguinte coisa Distant Worlds É o melhor 4x Que eu já joguei Na minha vida O jogo é Simplesmente Ele traz Cada elemento Do 4x Do 4x Com muita perfeição Distant Worlds Para quem não conhece É um jogo desenvolvido Lá pela Cold Force E ele também É distribuído Pela Slytherin Ele surgiu Galera Em 2014 Salvo engano A sequência Do Distant Worlds 2 Que é o que a gente Está esperando Ele promete ser lançado Em março de 2022 E simplesmente Pega já A perfeição Que é o jogo E adiciona gráficos Bem melhorados Adiciona uma interface Muito mais bonita Muito mais amigável Muito mais user friendly E ele também Promete disponibilizar Uma vasta quantidade De informações Para o jogador De uma forma Muito mais organizada Muito mais entendível Eu gosto de usar Essa palavra aqui Que o jogador De fato consegue Ver a informação E capturar O que é a informação Entender o que é a informação Tá galera Eu tenho a campanha inteira De Distant Worlds Aqui no canal Então O que eu consigo Falar É o seguinte No jogo Você parte De um ponto De pré-velocidade Da luz Você Começa a explorar A sua galáxia Você começa a coletar Os recursos Que estão nela Você começa a pesquisar Tecnologias Ampliar o processo Esse processo de exploração E essa ampliação Galera É de uma maneira Absurda A escalabilidade Que o jogo Ganha A partir do momento Que você consegue Viajar Nas velocidades Acima da velocidade Da luz É tipo assim É insano O negócio Cara Você parte Da sua galáxia E na sua galáxia Mesmo Já tem vários planetas Vários asteroides Várias luas E assim Outros elementos espaciais Monstros Coisas desse tipo E você parte Dessa galáxia Para um universo Que pode chegar A ter mais De duas mil Galáxias simultâneas Galera Duas mil Assim Se a sua galáxia Já tem isso tudo Imagina duas mil galáxias É absurda A escalabilidade Do jogo No jogo Você controla uma raça Você gerencia Todo esse processo De exploração Várias mecânicas De micro gerenciamento Podem ser Tanto gerenciadas Pelo jogador Quando você pode Automatizar Entregar Para que a IA Faça para você O nível De personalização Que você coloca No jogo Em praticamente tudo É bem forte Galera É bem insano Quando você começa A jogar o jogo Você pode decidir Por exemplo Só para vocês terem ideia Quais Quantos propulsores Você vai colocar Na sua nave Ou ainda Galera O quanto de espaço O seu porto espacial Que você vai ali Construir suas naves Que as outras naves Vão atracar Para reabastecer Ou então entregar O que elas estão Produzindo Coisas desse tipo Você decide O quanto de espaço O seu porto espacial Ele vai ter Para reabastecer Essas naves Para pegar os recursos É muito insano É muito impensável O que esse jogo faz É só quem julgou Para ter uma ideia Se você quer ter uma ideia Melhor Dá uma olhada Na minha série Aqui E tem outra coisa A economia do jogo É muito brilhante O jeito que eles implementaram Ela é feita Pelas empresas privadas E essas empresas privadas Elas necessitarão De recursos Para conseguir Assim se desenvolver E elas vão comprar Elas vão construir As suas naves Baseado nos designs Que você Que o jogador Define E basicamente Ela faz uso Das suas estações De minério Que o jogador Construiu Que aí já é parte Das empresas Públicas Ela vai fazer o uso Das estações De combustível As estações De reabastecimento O uso Das estações De turismo Você também pode Construir isso E elas vão fazer Esse uso Justamente Para ganhar Dinheiro Já o jogador Por sua vez Além de prover Toda essa infraestrutura Para o mercado Privado Ele também é responsável Por taxar Na medida correta Exatamente Essas companhias E começar a fazer O uso correto Desse dinheiro Na jornada Esse é o principal Balanço Que existe na economia Você tem tanto Que desenvolver A sua parte Pública Para que o setor Privado Faça uso Desse setor Público E comece A gerar dinheiro Então você vai lá E taxa o dinheiro Do setor privado Acho que deu Mais ou menos Para entender É insano Esse negócio E tem outra coisa A área de tecnologia É algo Estrondoso É gigantesco E esse elemento O elemento de pesquisa Do entro do jogo É extremamente indispensável Para que você consiga Fazer uma boa jogatina Tem que ficar muito de olho Nessa parte do jogo E através desse elemento Você vai conseguir Por exemplo Viajar a longas distâncias Mais rapidamente Ou ainda Possuir lasers Muito mais avançados Nas suas naves militares Ou possuir cascos Muito mais duros Toda a parte militar Toda a parte econômica Toda a parte de logística Está tudo ali dentro Dessa parte de tecnologia E tem outra coisa Na parte militar Do jogo Não fica nada a desejar De verdade Nada a desejar O jogador Ele consegue personalizar Completamente as naves E decisões do tipo de arma Armadura Escudo Quantidade de propulsores Quantidade de propulsores Para te ajudar Para te auxiliar A virar a nave Quantidade de reatores Os tipos de reatores E todos os outros componentes Está tudo na mão Do jogador E obviamente A correta adequação Das suas naves De arma Armadura Etc De acordo com o tipo de nave Do seu inimigo Por exemplo Se você estiver em guerra Alguma coisa assim É assim Fator decisivo Nesses combates Nesse embate Nessa guerra Muitas vezes Não adianta Por exemplo Você usar Um monte de mísseis Em naves Que tem um monte De escudo São fatores Mais ou menos Nessa linha E assim Lá como em estelares Justamente Diferentes Tipos de armas Por exemplo Citei aqui O exemplo Do míssil Com escudo Mas diferentes tipos De armas São melhores Ou piores Contra diferentes Tipos de defesa No caso As defesas básicas São escudo E armadura E também tem o casco Então são três tipos De defesa Que você tem que Transpassar Então toda essa Personalização Vai permitir ao jogador Por exemplo Criar desde Enores battleships Carriers Carregando ali Naves menores Soltando elas A longa distância Colocando só Essas naves menores Para lutar Até fragatas Extremamente rápidas Extremamente ágeis Que mísseis Não conseguem Pegar ela facilmente Coisas desse tipo Galera De verdade Eu posso falar Infinitamente De Distant Wars 2 Simplesmente Eu adoro o jogo E com certeza Eu vou fazer uma série No canal Assim que o jogo For lançado Ou quem sabe Antes eu ganhar O Elie Asses No jogo Seria maravilhoso E Terrine Pelo amor de Deus Me dá o Elie Asses Desse jogo Mais do que merecido De Distant Wars Está na terceira posição E é um jogo Insano É um jogo Que eu estou muito Hypado Para jogar Número 2 Victoria 3 Desenvolvido Pela Paradox Studio E publicado Pela Paradox Interactive Victoria 3 Ele é o mais novo Sucessor da nossa série Que já é muito Bem estabelecida Que provavelmente Vocês já conhecem Aqui dos jogos Vitorianos Cujo primeiro Foi lançado Lá em 2003 A gente já discutiu Um pouquinho Sobre isso Aqui no canal O jogo Ele é um Grand Strategy E você vai Controlar uma nação No período de 1866 Até 1936 Que é justamente A Era Vitoriana E ele vai reunir Grande ênfase Na população Assim como Seus antecessores Na população Da sua nação E no mercado interno E mercado global Então repara galera População e mercado Para você ter uma ideia Se você deseja por exemplo Criar uma divisão de infantaria Se a sua nação Não produz armas Você vai ter que buscar Esses recursos No mercado externo E esse mercado externo Ele é disputado Por todas as nações Do mundo Tem mais Se você deseja Fazer uma divisão de infantaria E você não tem Uma população Se você não tem Uma classe social Que estão Se tornando soldados Você também não consegue Ter o manpower Necessário Para transformar Em infantaria Tudo isso Tem no jogo E além disso O jogo Ele traz a possibilidade De formação De bloco econômico De subir de ranking Entre as potências mundiais Para você conseguir Ter acesso Aos produtos Que você vai precisar No mercado externo E tudo mais E assim Não se engane Como eu disse antes O maior foco do jogo É a população Que você possui E principalmente Cada classe social Da sua nação E isso vai ter E cada classe Cada parte Da sua população Cada segmentação Da sua população Ela tem Diferente necessidade De diferente tipo De produto E se isso não é satisfeito Vai resultar em revolta Isso vai resultar Em vários problemas Para o jogador Às vezes você quer Fazer alguma coisa E não consegue Você quer fazer Que uma determinada classe Suba para outra Determinada classe E você não consegue Então toda manipulação Do jogo Está meio que Nessa manipulação De qual população Você tem Qual classe E qual população Você tem Em cada tipo De trabalho Falando meio por cima De como o jogo Funciona E para além Dessa parte econômica Que assim Eu já frisei aqui É o elemento Mais expressivo Do jogo Também existe Toda a parte Diplomática Toda a parte Militar Toda a parte Tecnológica As tecnologias Elas permitem Você aperfeiçoar Diversas áreas Do jogo Bem como Produzir Produtos novos Por exemplo Vacina Navio de combate Telefone Carro Tanques Aviões Enfim Várias coisas Conforme você vai Pesquisando Você vai liberando Já na parte Diplomática Você pode Por exemplo Convencer Nações A entrarem A formar Um bloco Econômico Com você E daí Você cria Um grande Mercado Não é exatamente Mercado interno Mas um grande Mercado primário De produtos Você pode Também Usando a parte Diplomática Criar justificativa Criar embargo Fazer várias Coisas Nesse sentido Dentro do jogo Teve um anúncio Bem recente Do diretor Na verdade Não tão recente Mas o diretor Do jogo Que é o Mark Nesse anúncio Ficou bem claro Que a guerra No jogo É um elemento Totalmente A parte Não é o principal Foco do jogo E vai ser bem diferente Das guerras Versus anteriores E também vai contrariar Um pouquinho Todos os jogos Que tem aquele elemento Paradoxo O que ele quis dizer O exército Ele não vai ser Representado Por uma unidade Visível na tela Ou seja Você não vai clicar No seu exército E mandar para Onde você exatamente Quer As guerras Dentro de Victória 3 Elas vão ser Travadas Em trincheiras Como o próprio Martin disse A guerra Será um elemento Muito mais diplomático E muito mais econômico As batalhas Elas vão ser Travadas Nas fronteiras De cada Nação envolvida A parte naval Ela vai ser crucial Vai ter grande Participação Nesse processo Então Você vai ter que Treinar bons generais Você vai ter que Promover os Mesmos Você tem que treinar E promover eles Você vai ter que Investir dinheiro Em equipamentos Você vai ter que Planejar as batalhas Que você quer travar Isso tudo Vão ser elementos Assim Indispensáveis Para você ter sucesso Nas suas guerras Além disso Galera As guerras Elas vão ter Muitas consequências Econômicas E mobilizar a nação Exatamente nesse caminho Nem sempre vai ser A melhor estratégia Então o jogador Tem que pensar muito bem Antes de fazer isso E o próprio Martin Ele disse isso Galera Victória 3 Não é um jogo De guerra Ele é um jogo De economia De diplomacia E tudo mais Mas a guerra Não é Não é o principal Elemento de Victória 3 Talvez seja o título Mais esperado Da Paradox Assim Toda vida E com certeza Era um jogo Que eu vou cansar Os dedos De jogar De verdade Eu vou cansar a mão Eu quero dar ler Jogando Victória 3 Aqui galera Posição 2 Para Victória 3 É muito mais Do que merecido Só que agora Eu quero te perguntar O seguinte Poxa Se Victória 3 Está em segundo Aqui na minha lista Quem será que Vem na posição 1 Galera Número 1 Quem tem mais proximidade Aqui comigo Com certeza Já espera O que eu vou contar Para você O meu jogo Mais esperado Neste ano Sem sombra de dúvidas É Dwarf Fortress Versão para Steam Galera Dwarf Fortress É simplesmente O jogo mais Genial De simulação Barra sandbox Barra construção De fortes Construção De colônia Construção De gerenciamento De vila Que já foi criado O desenvolvimento Do jogo Ele é feito Por duas pessoas Os irmãos Adams E ele começou Lá em 2002 Galera E a primeira versão Jogável A primeira versão Que saiu Para a comunidade Uma versão Que eles dizem Ser alfa E eles mesmos Falavam que A versão alfa Ia ficar por 20 anos Em desenvolvimento Foi em 2006 Então é um jogo De 2002 Cujá a primeira Versão jogável Foi em 2006 E a generalidade Do jogo Vem exatamente No fator simulação Porque o jogo Ele trata Da criação E simulação De um mundo De fantasia Que vai possuir Ali seus próprios Deuses Suas próprias Figuras lendárias E conforme Essa história Vai se desenvolvendo Lendas são criadas Reinos são fundados Rotas comerciais Estabelecidas Assim Bestas esquecidas Que são as Forgotten beasts Dentro do jogo Saem das profundezas Destroem nações Destroem impérios Gigantes Invadem Reinos Sim Existem gigantes Nos inícios Dos tempos Ali Tudo mais Algumas criaturas Como vampiros Warywolves Que são as Wary Criaturas Que são chamadas Lá dentro do Doar Fortress Isso tudo Vai sendo construído Vai interagindo E criando uma história Muito complexa E uma história Muito bem estruturada Galera Então A partir da criação E dessa Simulação De um mundo O jogador Ele escolhe um ponto Do mundo Onde ele vai Embarcar Onde ele vai Começar A construção Do seu próprio Forte anão Se joga com anões Obviamente Eu vou gostar É impossível É importante dizer o seguinte Cada personagem Que surge no jogo Galera Tem uma história Toda uma história Vai ter preferências Tem fraquezas Tem toda uma Hierarquia familiar Toda uma estrutura Complexa Familiar Ele pode casar Ele pode se divorciar Pode ter filhos Pode ter tio Pode ser nobre Pode não ser nobre E cada personagem Dentro do jogo Ele também vai ter Diferentes aptidões Vão ter coisas que ele gosta Coisas que ele não gosta Coisas que ele é muito bom Em fazer Coisas que ele não é Muito bom em fazer Cenas épicas Podem acontecer Em diversos contextos Teve um exemplo De uma história De um forte Que estava sendo atacado Por uma besta Por uma Forgotten Beast E essa besta Ela simplesmente Dizimou tudo Que estava na sua frente E assim Só sobrou um único Anão guerreiro Que salvo engano Era o rei Daquele forte Era o comandante Daquele forte E esse anão guerreiro Já todo machucado Todo destroçado Com o braço estourado Coisas desse tipo Consegue dar um golpe Certeiro na besta E ele derruba a besta Ele consegue vencer a besta E a partir daí O anão Ele decide esculpir Nas paredes Alguma coisa E a cena Que ele esculpe Nas paredes do saguão Ali onde estava tendo A batalha Foi justamente A cena Do machado Sendo cravado Na cabeça da besta E a besta Morrendo E esse anão Ele morre logo depois E o mais legal É que Você pode embarcar No mesmo mundo Em um lugar diferente E quando você vai Visitar esse forte Por exemplo Você consegue ver Exatamente o que aconteceu Ali Você consegue ver O que o anão Justamente escupiu Ali na parede É muito legal Essa parte O Dwarf Fortress Ele influenciou Diversos jogos De muito grande sucesso Como Minecraft Real World Terraria Enfim Eu ouso dizer o seguinte Todo jogo de consola de forte Estilo Real World Ele vai seguir O que o Dwarf Fortress Começou O legado de Dwarf Fortress É gigantesco O grande problema Do jogo É que Quando ele foi lançado Principalmente Ele possui uma interface Gráfica Totalmente baseada Em texto E muitos jogadores Existem Antes mesmo De conseguir entender O que está acontecendo Na tela Até porque Assim Cai entre a gente É realmente um desafio O jogo Apesar de disponibilizar Mecânicas fantásticas De construção E simulação De três eixos cardiais De simulação Do comportamento De líquidos De diversos tipos De indústria Indústria metalúrgica Indústria De pedra Indústria de madeira Indústria de couro Indústria De tecido Indústria de vidro Enfim Indústria de mecanismos Ele também tem Uma estruturação Governamental De sociedade Mas Apesar de tudo isso Galera Ele também Pecava muito 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 Como eu já disse Nessa parte gráfica E isso afastava Os jogadores E por que eu estou Contando tudo isso Os irmãos Adams Juntamente com a KitFot Games Eles decidiram Finalmente Elaborar Uma interface gráfica Muito palatável Direcionada Para o teclado E para o mouse Numa versão Oficial Porque já existiam Isso Existiam alguns mods Que tentavam trazer isso Só que Enfim Como o jogo Não é exatamente Para isso Não tinha Full suporte Mas agora Vai existir Uma versão oficial De uma interface Bonita Amigável Palatável Direcionada para o mouse Que vai ser lançada No Steam Ainda não existe Certezas que o jogo Vai ser lançado Agora em 2022 Mas com certeza Galera Do War Fortress É o jogo Que eu mais Espero Com muito hype E com muita vontade De jogar E aí galera Curtiram a lista Que eu dei aqui Para vocês Eu queria saber Se você Concorda Ou se você Discorda dela Se tem algum jogo Que você tiraria Se tem algum jogo Que eu esqueci Que você acrescentaria Com certeza Deixe aqui nos comentários Que vai ser um prazer Poder discutir Isso tudo com vocês Tá bom Um forte abraço Do Aka E até breve Até o próximo vídeo Tchau tchau